Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Luca e este é mais um vídeo tutorial em que eu vou ensinar vocês a baixar e instalar um dos softwares que nós vamos utilizar num dos nossos workshops. E como vocês podem ver pelo título do vídeo, será o software que nós vamos utilizar no workshop de Python, que será dado no sábado às 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde. Eu gostaria de dizer a vocês que esse workshop será dado pela galera da I3E RAS, tá certo? O link para a página deles no Facebook está na descrição do vídeo, então acabando o vídeo, depois que vocês instalarem o software, vão lá e dão uma moral para eles curtindo a página no Facebook, beleza? Então, o software que nós vamos baixar é a IDE PyCharm, tá certo? IDE é nada mais nada menos do que uma espécie de programa em que a gente vai escrever os códigos de programação dentro dele e ele contém algumas ferramentas que vão facilitar o nosso desenvolvimento, beleza? Então a gente vai digitar PyCharm no Google, igual a gente sempre faz, e a gente vai clicar no primeiro link. Beleza, entramos aqui no site deles, e a gente vai simplesmente clicar em baixar aqui. Existem duas versões, tá certo? A profissional e a community. Lembrando de que tem Windows, Mac, Linux, e como eu estou utilizando o Windows nessa máquina, eu vou instalar o do Windows e eu vou instalar o gratuito. Tá, é só clicar em baixar, seu download começará em breve, prontinho, começou. Então eu vou, é breve, mas eu vou cortar o vídeo para quando ele já estiver no meu computador. Prontinho, agora como um bom instalador, é só dar dois cliques e instalar o programa. E aí é só dando e próximo, aqui é o local de instalação, eu vou manter o padrão mesmo. Aqui existem algumas opções que ele está dando para a gente adicionar na instalação, eu vou adicionar aqui a versão de 64 bits, e eu ainda vou criar associações para quaisquer arquivos .py, que são na verdade os arquivos de linguagem de programação em Python. Então vamos dar um next, e vamos clicar em instalar. Prontinho, ele está instalando, vocês estão vendo que o ícone já surgiu aqui, agora é só guardar. Prontinho, instalamos o software, vou até clicar aqui para a gente já começar rodando ele, vamos finalizar o instalador. Tá aqui embaixo, vamos clicar, vamos confirmar os termos de uso. Aqui ele está perguntando para a gente se a gente quer enviar estatísticas ou não, eu vou enviar para ajudar a comunidade científica. E aqui ele ainda pergunta se a gente quer o tema dark, o tema escuro, ou o tema light, que é o tema mais claro. Eu como eu gosto de programar mais no escuro, porque me é mais agradável, eu vou adicionar isso daqui. Caso vocês queiram adicionar o light, não vai mudar nada, somente a cor da interface. E eu vou colocar as configurações defaults, as configurações padrões. Não vou mexer nas configurações dele. E prontinho, o software está instalado. Vamos só testar aqui, criando um novo projeto. Colocar o nome de projeto. Vamos criar. Agora ele só está instalando aqui, que ele está mostrando que está instalando o Python, é só aguardar mais um pouquinho. Só aguardar mais um pouquinho, é um pouco demorado mesmo, mas não tem problema. Prontinho. Bom, então é isso. Este foi o vídeo tutorial de como se baixar e instalar o PyCharm para o nosso workshop de Python. E lembrando mais uma vez, agora que vocês já tem o software instalado no computador de vocês, vão lá na página da i3eross, o link está na descrição e curte a página para apoiar o pessoal. E o workshop vai acontecer no sábado, às 14 horas ou 2 horas da tarde, tanto faz. E é isso. Espero que vocês tenham instalado. Vejo vocês lá e bom workshop. O workshop.